Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera o vídeo de hoje tem muita novidade Vou estar falando com vocês sobre novos skins no servidor brasileiro Também falar aí sobre um possível novo social rally, quem sabe E a chegada dos cartões, além de uma nova atualização Vou mostrar tudo que tá confirmado aí pra essa atualização Que provavelmente vai chegar aí ou nesse mês ou no próximo, mas provavelmente chegue nesse Então bora começar Então galera, a primeira novidade confirmada é o capacete nível 4 Que ele já estava no servidor avançado, né, que a Garena deu pra testar Porém não chegou nessa atualização, então ele ficou confirmado pra próxima E tudo indica que essa atualização vai ser nesse mês Já tem personagem novo pra chegar, já tem incubadora nova pra chegar Tem muita coisa pra chegar aí nessa segunda atualização Meio que eles botaram tudo nos arquivos, mas dividiram em duas Então essa é a primeira novidade confirmada aí pra tá chegando Que é uma aquisição interessante pro jogo, né, uma mecânica nova E vai ser bem interessante isso aí ser inserido nessa nova atualização Então a primeira coisa confirmada aí é o capacete nível 4 Que é um item bem interessante que vai agregar bastante ao jogo Mas não para por aí, tem muitas novidades que vão estar chegando nessa atualização E algumas bem interessantes mesmo Então bora lá pra segunda novidade confirmada Vai estar aparecendo aí pra vocês agora Que é essa nova pistola, que na verdade é um canhão de mão Ele é um canhão de mão bem robusto, como vocês podem ver E é bem interessante a mecânica dele Além desse novo canhão de mão, a gente também é a Asa Delta Que estava já no servidor avançado também E ela vai estar chegando nessa próxima atualização Esse item da Asa Delta você pula de um lugar alto E aí você vai poder planar até um próximo lugar da altura semelhante Então é mais ou menos como funcionam os gliders no Fortnite É uma mecânica bem interessante ao jogo E você pra conseguir esse planador você precisa achar no loot Como os outros itens Então ele também está confirmado Além dessa nova canhão de mão aí Pra estar chegando aí logo logo Sobre o South Royale galera tem essa imagem que vazou Lá do servidor se eu não me engano da Indonésia E nela vocês podem ver que tem várias novas skins As duas skins da esquerda a gente já tem no nosso servidor Porém a skin do meio e as duas da direita Elas foram retiradas, principalmente essa camisa aí Branca Então tudo indica que ela possa estar voltando nessa atualização Quem sabe no South Royale ia ser bem interessante Essa camisa ela só dá pra conseguir o set dela né A calça e uma caixa de arma especial Caixa de arma não, a caixa de calça né No caso E a partir da camisa a gente não tem acesso atualmente Então pode ser que isso volte em forma no South Royale Talvez ia ser bem interessante Ou talvez ela possa chegar aí de alguma outra maneira na loja Quem sabe Pode ser que a gente esteja aí novas roupas nessa nova atualização Que tudo indica que vai ser aí nesse mês ainda E pra finalizar eu queria falar um pouco com vocês também Da questão dos cartões galera Que é quase confirmado que eles vão sim estar chegando aí nessa nova atualização A gente não sabe se vai estar podendo trocar por tokens ou algo desse tipo Mas tudo indica que eles vão estar chegando nessa atualização de setembro Que provavelmente vai ser um pouco pro fim do mês Então a data dela aí é pro final aí de setembro Pro meio, lá pro dia 16 Tudo indica que essa atualização vai estar chegando E tem muita coisa E é nóis, valeu